Então esse é um ano de lançamento pra mim muito importante, eu trabalhei o ano todo pra lançar esses livros em final de ano. Como que tá aí o tratamento do Ninguém Inocente São Paulo? É o meu livro que a Cotter agora vai lançar e a gente vai fazer a campanha, a partir de hoje a campanha tá no ar, nós vamos fazer uma campanha de venda pela Amazon venda pelo site da Cotter Editorial e como que tá a expectativa desse livro? Então, o livro que eu não falei ele tá agora nessa fase finalíssima ele tá na boca da gráfica no domingo a gente já mata os assuntos ali, são pouquinhas coisas e aí segunda-feira já tá na gráfica aí geralmente leva uns 10 ou 15 dias pra chegar o e-book vai tá já hoje Já falaram aqui que tá Acabaram de entrar na Amazon, falaram, acabei de comprar na Amazon, falei, então alguém já pegou na Amazon Ah, então, porque você sabe, a gente sobe lá na Amazon mas eles vão primeiro conferir pra liberar né, então a gente não sabe exatamente a hora que foi subido hoje de manhã, você vê, a gente tá com moral tão liberando rápido lá antes demorava mais, né e que bom e também tem, se você autorizar a gente quer fazer um audiolivro também porque esse texto aí, cara, tá muito aí tem o seguinte nós temos aqui o Paulo Leminski, né que é que é, né, enfim o maior nome que a gente tem aqui o cara fantástico né, tem lá o Catatau e um poeta popular depois se tornou um poeta muito popular né, um poeta de muro um poeta fabuloso e ele escreveu lá nos ensaios críticos lá ele escreveu uma frase que me pegou que fala assim falando com os críticos, né falando vocês aí no bem bom da análise né, e eu aqui nas agruras da síntese nossa e aquilo ficou no meu ouvido né, falou, cara vocês no bem bom da análise e eu aqui nas agruras da síntese cara, quando eu li o Ninguém Inocente de São Paulo já no primeiro conto, cara me veio isso tanto a questão lá da Elíada porque, cara o que você traz ali é a vida de como ela é é a vida do povo, né é a vida e uma coisa que tem na Elíada também que o nome do livro não é à toa que ninguém é inocente em São Paulo porque você também não alivia pra ninguém nem pra galera da perifa, né mas que que é um mundo a ser explorado só que muita gente tenta explorar esse mundo e tal só que chegar na síntese, cara não é é só pra artista mesmo, entendeu e é isso que você faz aquilo que vocês eu acho que aquele teu prefácio ali se eu pudesse eu arrancar aquela história do conto lá que você conta ali não condiz com o que você lê nos contos entende? você é um contista nato você tem um poder de síntese que não eu não não tenho paralelo entende? eu gosto muito do de vários contistas brasileiros né é às vezes é melhor até não citar nomes mas inclusive tem aqui o Marcelino Freire por exemplo que é um grande contista é um monstro que trabalhou no teu livro né aí você tem o Rufato tem outros grandes nomes mas eu vou te falar assim o poder de síntese que você traz ali eu acho que você leva a proporções quase américas vou botar um quase aqui pra não exagerar nas tintas obrigado mas realmente, cara porque você você só entrega aquilo porque a síntese é tudo por isso que eu trouxe a frase se você não conseguir trazer a síntese você vai ficar falando você vai ficar falando do que não interessa né então a única maneira de você não oscilar de você ficar só lá em cima é sendo conseguindo você tem que ter esse poder de síntese né sim e eu acho que que assim ninguém tem ninguém que não lê teu livro vai estar inocente tem que ler esse livro entende? não é porque está sendo pela editora se você me se você me autorizar eu mando o pdf pra quem me pedir que está me ouvindo não tem nenhuma treta é apenas assim cara é transformador ler esse livro entende? eu acho transformador porque porque você respeita o leitor você não você não não fica explicando né você vai lá e dá e cara cada um vai completar aquilo de uma forma completamente diferente eu duvido que alguém vai ter a leitura idêntica a minha ou eu vou ter idêntica a alguém porque ele só está essa essência todo o demais é é completado então eu fico feliz de poder te dizer isso publicamente até pra não ficar naquela naquela rasgação pessoal eu agradeço mas você sabe que é real você sabe do que eu estou falando eu agradeço e muito disso vem dessa força da rua de ouvir rap na rua eu cresci dentro da favela do Jardim Comercial ouvindo rap então a minha influência é lendo Herman Hesse dentro de casa lendo Demian lendo Bukowski lendo Tchekov e fora o rap batendo e invadindo minha janela facção central tá ligado detentos do rap invadindo a minha janela e isso isso trouxe essa linguagem porque eu eu trato a minha linguagem é salvo como um assalto sabe ó leitor mãos ao alto é um assalto e vai ser rápido vai ser indolor mas você vai lembrar pro resto da vida sabe do que você leu a ideia da literatura marginal é essa porque o cara que escreve literatura marginal ele não avisa ó tá vindo aí tal questão um assaltante nunca avisa ó vou te roubar na sexta-feira às cinco horas da tarde com horário marcado e tudo não existe isso e a periferia me ensinou a surgência porque quando eu chegava nos shows pra poder fazer o meu show que eu cantava rap também né ainda canto de vez em quando mas eu tinha que tomar todo mundo de assalto a atenção de todo mundo tava diversa uns tavam bebendo outros tavam chateados outros tavam esperando um grupo maior que o meu então eu tinha que chegar e pegar todo mundo né os sarau são isso é a surgência de pegar todo mundo e falar ó e a linguagem do conto o conto é um jab né o conto é um soco do Mike Tyson né mano é uma sequência se você não vir nessa finura você acaba falando demais e quem fala demais conversa água meu pai sempre falava assim sabe 5 minutos você fala por você 10 minutos você fala pelos outros e 15 minutos você já fala por alguém que você nunca vai saber quem tá falando sim legal isso tudo que você falou até agora se alguém que estiver nos vendo aqui quiser comprovar assim de cara leia o último conto o último conto é o exemplo máximo disso que você tá falando assim né e até porque ele vai se revelando aos poucos o que que tá acontecendo você lembra do último ai não lembro é o último nazista ah é o terminal nazista terminal nazista sim é o último ele chama terminal o conto né e entra na parede nazista eu acho aquele mais o mais sintético até é nesse sentido que você tava falando assim né toma de assalto até porque ele tem o que uma página e-mail algo assim sim ele tem uma página e o que acontece ele dá pra fazer um filme de quatro horas né dá pra fazer um filme ou então que nem do Belatar assim de sete horas e meia não sei se você conhece o Belatar não 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 conheço cara é bom demais Belatar recomendo demais Belatar não conheço Bela que nem moça bonita Bela TAR T A 2 R's olha ele tem um filme que chama Satantango que tem sete horas e meia sete horas e meia sete horas e meia você fica pedindo pelo amor de Deus pra não acabar de tão maravilhoso que é caramba ó tem muita pergunta aqui eu quero eu vou ter que cortar você pra falar de mim não fala mais de mim pelo amor de Deus que eu não vou falar de você nós temos pouco tempo agora e assim tem muita gente perguntando e eu recebi aqui um comunicado que a Cotter vai estar presente na festa da USP rapaziada todos esses livros que vocês viram aí com 50% de desconto mano na festa virtual da USP então aproveita já vai lá já pega os livros que você olha o tanto de livro bom que ele mostrou aqui entra na página da feira da USP entra no login da Cotter e você vai ver tudo com 50% de desconto é até o dia 15 do 11 né é depois de amanhã já tá acabando né segunda-feira eu acho eu vou ficar devendo a data que termina está quase terminando agora tá todo o nosso catálogo tá com 50% corre lá caramba mas é cotter.com.br com dois t's então entrem lá porque realmente com promoção de 50% né mano aí já aproveita pega o livro do Léo pra você ler pra você descobrir o Leonardo Atucci já pega o livro do Enbulgalho que esse livro tá muito muito pesado tem o livro do historiador também o Carlito Neto né que foi publicado pela Cotter também foi foi tem esse aqui que acaba de sair também olha só Leonardo Estopa Nossa e Salve Nincota olha meu sobrenome inteiro Nincota é assim ah Nincota é é comunicação comunicação política caramba é uma urgente cara muito importante esse livro olha pelo menos o primeiro capítulo desse livro eu acho tão importante como ler o teu último conto lá assim sabe que legal a gente tem que entender né Salve sempre falar que as pessoas nunca precisaram tanto de livros rapaz no momento que a gente tá vivendo no momento dessa narrativa destruidora né não tem outra forma de falar é uma narrativa destruidora uma mídia mentirosa a mídia nunca mentiu tanto eu vou em não tem outra forma que não tem outra forma não tem outra forma é uma média